Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal e agora eu tô indo ali em Matacadão fazer compras do mês se der certo eu gravo lá pra vocês, se não, quando chegar eu mostro tudo que eu consegui comprar pra vocês tá bom? Tudo que eu comprei, tudo que tava faltando então, bora pro vídeo Sivana, I'm coming on, Sivana Os amores, acabei de chegar, tô com as compras todas aqui todas não, né? Minha Mari tá ali trazendo mais que eu deixei lá embaixo e aqui é de escada, né? Aqui, ó, tá colocando ali eu vou pegar mais algumas coisas que ainda tem aqui eu não filmei lá, gente, porque não dava nem pra transitar eu ficava toda hora batendo nos carrinhos tava muito, muito, muito lotado agora, ó, vou pegar aqui ainda essas coisas que ainda tem aqui, ó chegar lá dentro de casa eu mostro tudo gente, ó, aqui tá as minhas compras pra mim a mesa é muito pequena, então não coube tudo na mesa eu coloquei assim porque é muita coisa, então não vai dar pra mim pegar e ir mostrando ali ia ficar muito demorado olha, aí eu vou mostrar aqui por cima mesmo, assim, tá bom? e aí vocês já comentam aí o que vocês acharam se eu compro muita coisa, se eu compro normal porque eu acho que é o normal, porque parece muito, gente, mas é porque realmente tudo que a gente tava precisando ainda tava faltando algumas coisas, tá? e essas compras, tipo, açúcar, geralmente passa de um mês é, esse tanto de cuscuz, às vezes sobra um, às vezes falta um então, é, é, corvilho, ou, corvilho, não, tapioca, às vezes falta também feijão sempre sobra, às vezes falta leite então, assim, às vezes não dá pro mês todo mas a maioria das coisas dá gente, foca no tamanho dessa lista ó coloca em pausa aí e chuta aí quanto que eu gastei nessas compras no final do vídeo eu mostro o resultado então, aqui, gente, tem um docinho de leite em pasta, que eu amo é, Nutella que eu vou provar pela primeira vez fala aí, se vocês querem que eu grave um vídeo provando pela primeira vez tanto eu, como meu marido vem provar pela primeira vez nunca comi comprei esse ketchup aqui eu não, nunca usei essa marca mas eu comprei porque tava barato eu sou dessas aí eu ia comprar um tempero pra cada coisa aí, ó esse aqui já veio pra tudo, ó pra carne, pra legumes e pra arroz só faltou de feijão, mas pode colocar eu comprei três que vem bastante ele tava num preço bom comprei essas pilhas aqui porque sempre falta eu uso no na minha navalha elétrica e uso também no cantor, né comprei esse coco ralado úmido pra me fazer é, beijinho esse papel alumínio pra enviar meus alicates comprei esse aqui, gente eu tenho um é, comprei o macarrão direto sempre fica jogado aí eu comprei esse aqui, ó que tava barato porque que é um da Tapaué, né mas é muito caro comprei dois esse aqui, ó creme de leite aí agora a gente vai pra cá eu comprei três pacotes de leite porque meu marido ama leite em pó comprei esse feijão aqui, ó que eu nunca usei dele mas é que eu tô tão assim sempre comprando feijão e até o que causa não presta mais que eu vou experimentar comprei esse pacote de creme de taca aqui também não usei essa marca mas como eu gosto de comer com leite então tanto faz comprei esse pacote três mil desse biscoito aqui de maisena que é muito bom pra fazer pavê comprei quatro pacotes de um quilo da terrinha ele é um quilo cada um um pacote rende em média dez tapioca mas acho que não sei quantos rende acho que rende até mais que eu faço pequenininha comprei quatro comprei essa sandália ó comprei essa sandália aqui pro meu marido ficou um pouquinho até um pouquinho grande mas é o número que ele usa, né gente aí eu vou voltar pra cá comprei um pacote de milho pipoca porque aqui ainda tem mais comprei quatro pacotes de açúcar pra esse guardanapo aqui super baratinho comprei esse esse biscoito de porvilho não é do que eu queria mas eu não comprei o que eu queria comprei aqui 10 flocão de cuscuz eu gosto do maratá mas não tinha comprei essa batatinha frita aqui pra minha sobrinha deixa ela comer porque tá doentinha não tá comendo nada tem que dar besteira, gente porque se a menina não tá comendo nada pelo menos se comer besteira pra mim ver alguma coisa comprei esse biscoitinho de leite que é maravilhoso vem três pacotinhos comprei dois biscoitinhos desse wheyfe de morango comprei uma traquinha de morango comprei quatro leite condensado que eu vou tentar fazer aqui um um astrofo com o aniversário da minha sobrinha pra esse suquinho também comprei de uva que é pra mim levar lá pra ela pra ver se ela vai tomar ó, comprei eu ia comprar um mais barato mas eu achei esse aqui barato e vence copinho porque eu adoro tomar café em copo de extrato de tomate só 10 comprei logo foi dois comprei três sardinhas dois pacotinhos de chocolatada eu gosto de 500ml ó, 500g mas não tinha comprei um vinagre que daqui tá acabando comprei esse aqui também pra levar pra minha sobrinha a bichinha tá dodói tá comendo nada então eu vou levar pelo menos uma besteirinha pra ver se ela come comprei quatro pacotes de café é é 500g cada maratá que eu adoro comprei essa goiabada pra mim com creme de leite um sal que aqui tava sem duas latas de óleo é litro mas eu ainda chamo de lata que sou dessa comprei aqui eu não sei quantos mas eu comprei suco de caju laranja morango e maracujá foram esses sabores comprei esse pacotinho aqui que eu comprei fechado de guarabitão que é de açaí porque é muito bom pra dar energia porque meu marido não gosta comprei dois pacotes de macarrão esses aqui é muito gostoso lá no da limpeza antes de pra limpeza eu comprei dois pacotes dois de arroz tipo 1 eu gosto muito ai não esquece vai chutando aí quantos vocês acham que eu gastei deixa pro final não comprei um pacote uma caixinha de leite eu acho que contém 12 eu não lembro aqui não tá mostrando enfim comprei esse desinfetante que eu gosto ele é da urca também da urca eu comprei esse amaciante eu não posso ir no atacadão e não comprar em escala né gente comprei esse de argã óleo de argã um pacotinho de detergente veio 6 e ele rende bastante muito bom comprei esse litro aqui de 5 litros de água sanitária papel higiênico né amiga comprei cotonete antitranspirante esse axe aqui pra ver se é gostoso nem coloquei na lista de sabonete mas acabei comprando só dois mesmo o outro tá perdido por aqui até aqui ó comprei só dois porque aqui tem bastante ainda mas eu tenho medo de faltar e aqui embaixo é muito caro aí eu compro aqui comprei dois desses antitranspirante suave comprei já esses dois cheiros que eu gosto que é pra mim escova porque sempre a gente tá trocando de escova barbeador comprei desse porque ultimamente eu tô comprando de uns uns da Gillette tão que era pra ser tão bons e não prestei pra nada comprei esse aqui pra meu marido experimentar porque o que ele usa esqueci o nome da marca tá um pouquinho caro aí eu comprei esse pra ver se ele se adapta aí eu comprei também esse pacote absorvente que ele vem trinta e dois é paga mais e leve não leve mais por menos aí comprei esse trinta e dois que demora acabar esse sentição de eu não comprei mais que no mental porque aqui eu tenho uma eu comprei aquele pacotinho fechado e esse é mais pra mim eu uso pouco eu mais uso do meu marido porque ele tem mais sensibilidade que eu quase impossível comprei um do brilhante e dois do surf 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 e um do ares aí a gente dá uma misturada aqui e usa né gente vai revezando que não dá pra comprar só brilhante não e gente ó deixa eu mostrar aqui o total da conta tô suando aqui gente tá muito 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 calor aqui eu vou comprar um lugar pra colocar no celular vou colocar aqui ó em cima da mesa pra me mostrar pra vocês quanto que deu a compra ó quando a mulher vai passando dá até um arrepio no coração o medo do dinheiro não dá então o total dessa lixa enorme olha o tamanho disso quase um metro gente exagerada mas é importante ó quase um metro mesmo enfim total deu ó cadê 446 reais e 10 centavos o que vocês acharam acharam que foi barato que foi caro lembrando que eu comprei no atacadão viu gente ó lá é onde as coisas é mais barato por aqui e aí gente o que vocês acharam vocês compram Nicol você comprou muita coisa pagou pouco ou você comprou pouco e pagou muito comenta aí gente eu tô suada que tá muito 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 calor então gente esse foi o vídeo de hoje eu espero muito vocês tenham gostado do vídeo tá bom se inscreve aí se não for inscrito vamos ajudar o nosso canal a crescer porque esse canal não é meu esse canal é nosso tá e deixa o seu joinha se inscreve compartilha e comenta aí também tá bom tchau até o próximo vídeo tchau tchau